Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje eu vou apresentar num vídeo breve o Argo Drive Tributo 125, esse modelo que é Fiat começou a colocar nas concessionárias agora no mês de outubro, então eu vou mostrar quais são as diferenças desse modelo para o Argo Drive, que é o convencional, que todo mundo já está enjoado de ver aí por todas as ruas, pelo Brasil inteiro. Então, antes de eu apresentar todos os detalhes, o que mudou nessa versão, já curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, sua sugestão para os próximos vídeos. Então, lembrando que esse é o Argo Drive Tributo 125, nós temos ainda a Toro Tributo 125, temos também o Pulse e a Estrada, então conforme for chegando os carros na concessionária, dentro do possível, eu vou estar fazendo novos vídeos e vou apresentar para vocês as diferenças de todos eles para o que é vendido tradicionalmente nas lojas. Então, essa versão Tributo 125, que é 125 anos da Fiat no Brasil, eles fizeram alguns modelos, os mais vendidos de alguns modelos, com alguns itens especiais somente para essa versão. E eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui, tirarem as dúvidas, e se quiser pode ir comentando, perguntando, e o que eu souber, eu vou respondendo na medida do possível para todos vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela parte da frente do carro. O que nós temos de mudança aí para o Argo tradicional, que é o Drive 1.0, que é o modelo hoje do Argo 1.0, o mais vendido. Na parte da frente, todos os emblemas, Fiat, a flag, no para-choque, vão vir escurecidas, um tom de bronze, na verdade. Ele já vai vir com farol de neblina, faz parte do pacote aí da versão Tributo 125. Rodas de liga leve no aro 15, escuras também. Então, lembrando que nessa versão, ele não vai ter nada de detalhe encromado, que a gente está acostumado, como as letras ali, a nomenclatura atrás do carro. Todos esses detalhes vão vir escuros, inclusive a parte interna do carro, que eu já vou apresentar para vocês também. Mas o que ficou mais legal nessa versão, nesse modelo, capa do retrovisor em black piano, o teto do carro também é black piano, então não é adesivo, é pintura mesmo. No caso desse carro aqui, é o cinza Silverstone. E qual que vai ser a outra cor disponível para essa versão exclusiva aí, Tributo 125? Vai ser o branco Alaska. O branco Alaska é o branco Pérola, para quem não sabe. O branco Pérola também vai ser uma cor disponível. Então, ele vai ter somente cinza Silverstone e branco Alaska para essa versão Tributo 125. Aqui na parte de trás, temos os logos, né? Argo, da Fiat, todos escurecidos. Sensor de estacionamento faz parte do pacote também. Então, é um item que, para esse carro, veio de série. Nos outros, você teria que ou colocar um pacote à parte, ou fazer a instalação aí na concessionária do sensor de estacionamento, ok? Então, olha só que bacana. Aqui dá para ver bem a parte que se destaca, né? Do teto preto, pintura cinza Silverstone, metálica, tá? Outro item que vem de série para essa versão é o sistema de chave de presença. Então, o travamento e destravamento do carro é todo pelo sensor da maçaneta, tanto para travar como para destravar. Então, é um item que veio exclusivo, tá? Para a versão Tributo 125. E um detalhe que chamou bastante atenção foi a parte interna do carro, que eu acredito que foi o que mais mudou o acabamento aqui, a forração da porta. Essa parte aqui, perto dos botões do vidro elétrico, veio em couro, tá? O banco do carro veio em couro, de fábrica. Então, o Argo Drive 1.0, até então, não tinha vindo nenhum ano, nenhum modelo com o banco em couro de fábrica. A costura é puxada para o bronze, a costura do banco. Então, ele veio totalmente em couro. Então, vou mostrar o banco de trás aqui também, ó. Então, todo o revestimento em couro. A parte do teto, forro de teto, coluna de porta, todos os acabamentos são pretos. Então, ele não tem, como eu comentei antes, ele não tem acabamento prateado, ou aquele cinza, aquele bege que vem na versão tradicional. Então, aqui vem tudo preto em todos os detalhes internos, tá? Vou tentar mostrar o painel um pouco mais próximo aqui, por quê? O revestimento do volante também é em couro, costura bronze. O acabamento do painel veio bronze também, tá? Tipo um marronzinho, né? Um bronze. Então, aqui eu vou tentar mostrar. Às vezes pode ficar meio escuro, mas eu acredito que no vídeo vai aparecer bem. Um detalhe que veio interessante também é o ar-condicionado digital. Então, é uma coisa que no ar-condicionado não vem, tá? O restante, ele vem os itens que a gente já está acostumado, que seria o multimídia de 7 polegadas com espelhamento do celular. Como ele é 1.0, veio com câmbio manual de 5 marchas. Um computador de bordo super completo, marcador de média, distância, autonomia, as informações do veículo de uma forma geral. Mas o intuito não era mostrar o tradicional, é mostrar o que vem de diferente na versão tributo 125. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O valor dele, os itens exatamente, todos os itens que vêm diferente, tá? Tributo 125. E para você que tiver o interesse no carro, quiser conhecer melhor, se você for aí da cidade Londrina, Paraná, da região do Paraná, Então, eu sou um consultor Fiat, e você pode estar entrando em contato através dos comentários, através do vídeo, eu pode deixar o seu contato, ou de alguma forma eu posso estar passando o meu, e aí a gente agenda um test drive, agenda uma visita, você conhece melhor o carro, a gente toma um café, e quem sabe você não compra um Argo Drive numa versão exclusiva, que não vai estar nas lojas por muito tempo. Tipo, tributo 125, como eu já falei aí várias vezes, um carro exclusivíssimo, tá? Vai ter também no branco Alaska, branco Pérola, então uma ótima opção para você que gosta de carro exclusivo. Carro que todo mundo vai olhar e vai ficar pensando como que você customizou, o que que você fez, e na verdade você pegou ele assim de fábrica. Então, pensa numa versão bacana, um ótimo custo-benefício. Na lateral aqui também, até esqueci de mostrar, tem tributo 125, então ele tem a marcação ali em comemoração aos 125 anos da Fiat, aí na história do automobilismo, né? Então, fique à vontade para comentar, curte, se inscreve, e se você quiser ver mais vídeos mostrando mais carros, mais modelos, tanto da versão tributo 125 como algum outro modelo Fiat, deixe um comentário aí, que assim que eu tiver disponível na concessionária, e eu tiver a possibilidade de estar gravando, eu farei para vocês aí com maior prazer e interesse de compra também, afinal de contas aí eu sou um consultor Fiat, e estou aqui para auxiliar vocês, beleza? Então, na descrição, todos os detalhes do que vem a mais nesta versão, incluindo o valor dele, beleza? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho